Olá pessoal, hoje nós viemos conferir as ferragens Vamos falar para vocês quanto que gastamos na casa inteira, casa de 100 metros quadrados Quanto que a gente gastou de ferragem Da parte inferior, que foi a sapata, todo o nosso alicerce, as colunas E também da parte superior, que é onde vai sustentar a nossa laje E uma dica é você cotar na hora de comprar a ferragem Ela armada e cortada e dobrada Porque às vezes dá muita diferença No nosso caso nós compramos só cortado e dobrado E pagamos alguém para amarrar Essa é toda a nossa ferragem da parte superior Então quando você compra no corte e dobra Ele vem assim, ele já vem dobrado Na medida exata, tudo certinho E já vem com os estribos também Isso Você não vai conseguir tirar Pronto Aí vem os estribos Tudo na medida da coluna, da viga, tudo certinho É, aí você tem que comprar o arame separado também E pagar o cara que vai armar Quando você compra armado, ele já vem todo bonitinho assim É mais fácil, né? Dá menos trabalho para a obra Mas sai mais barato você comprando corte e dobra Aí eles fazem essa bancada Para fazer a amarração, né? Isso apoia uma ferragem aqui e começa a amarração Aí eles trabalham na obra mesmo Esse é o nosso terreno de apoio e a nossa obra ali da frente Vamos lá E aqui já está amarrado Já concretou essa parte da viga E ela sobe aqui toda amarradinha Já sobe inteira, né? Deixa os arranques lá no fundo, na fundação E sobe a ferragem Aqui já está sendo posta em toda a casa Aquelas vigas que estão amarradas Agora é para sustentar a nossa laje Então vai ser em torno da casa toda De ferragem, a gente comprou no corte e dobra A gente gastou o valor de 14.500, mais ou menos Junto com a fundação Entre sapata, colunas e pavimento superior E para fazer a amarração da nossa ferragem A gente acabou achando aqui na região Um real o quilo Para eles amarrarem O total de quilo que a gente acabou comprando Eles falam em quilos, né? Quando a gente compra o corte e dobra Foi quase dois mil quilos Isso Então a gente acabou gastando quase dois mil reais também É, tem que fazer uma pesquisa aí na sua região Porque pode variar de um a quatro reais o quilo E se você gostou desse vídeo Já deixe seu like Compartilha Se inscreve no canal E vou deixar mais dois vídeos aqui Para você assistir E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo